Mas como é que faz pra ter amor próprio? Você tem que reconhecer o seu valor. Se você achar que você não tem valor, você tem que fazer terapia. Você tem que buscar o entendimento do porquê que você tem essa ideia ruim sobre você mesmo. É aí que você faz o link de onde isso começou. Da onde vem essa menosvalia? Essa desvalia? Essa impressão de que você não tem importância? Você tem que saber as suas qualidades, o que você faz bem, o que você gosta. É a ideia que você tem sobre você mesmo. E quando você tem uma boa autoimagem, é o que você vende. É o que você atrai. Então a autoestima é importantíssima. E a autoestima tá ligada, é irmã gêmea do autoconhecimento. Se você não se conhecer, você tá na deriva, você tá perdido no mar. Você tem que saber o que você quer, o que você não quer da tua vida. O que você quer pra tua vida. Quem você quer nela. Quem você não quer. O que você tolera. O que você não tolera. Mas esse tipo de coisa, não fica parecendo assim, uma pessoa que tá ouvindo isso agora, ela pode achar que ela sabe o que ela quer pra vida dela, e no fundo ela tá perdida ainda. Mas desde que não doa. É por isso, o amor não dói, as relações não doem. Se você estiver em qualquer situação, em qualquer emprego, em qualquer relacionamento que doa, a gente tem, eu falo no livro, a gente tem o maior radar do mundo que chama coração. Você não precisa ser um experto, você não precisa ser um psicólogo, você não precisa ser um psicanalista pra entender que não tá bom. Que você tá doendo, não tá confortável. Você fica com aquela pessoa, você tem um desconforto, aquela pessoa te faz sentir pra baixo. Então você não precisa de nada espetacular. Nenhum puta conhecimento. Você sabe que aquilo não tá bom pra você. Você não tá feliz. Você não tá em paz, você não tá tranquilo. É intuição. Não, não é intuição, é real. Você não sabe quando você não tá bem? Você não vai com a minha cara, eu chego aqui, eu falo coisas pra você que te fazem ficar desconfortável. Você vai me evitar. Agora, se você quiser me colocar na tua vida, vai ser a força, é fórceps. Você vai ficar com o dedo no prego. Pra quê? Por que que tem mulheres, homens que ficam com o dedo no prego? Você entende? Tem pessoas que ficam sofrendo na relação. Você não é intuição, é real. Você sente que aquilo não te faz bem. Você tá casada, né, e você chega em casa, tua mulher te olha, te dá um oi torto, é debochada, não faz nada pra você, não pergunta como é que você tá, você fala com ela, ela não responde. Ou teu marido some, você liga, dá perdido, chega de madrugada, quando você vai perguntar onde tava, ele é grosseiro, não te interessa. Ué, você não sabe que isso não tá bom? Quantas mulheres vivem essa realidade? Então você não precisa fazer nem terapia pra saber que isso tá errado, que não tá legal. Que raio de relacionamento é esse que meu marido não pode nem me dizer onde estava? Ele tem que me dizer onde estava. Por que não? Mas aí a pessoa tem que estar com o seu sensor de dor muito apurado. Não. Porque se ela sente dor e consegue ignorar essa dor... Ela se acostuma à dor. Ah. Aí é que tá. Por que é que as mulheres se acostumam ao que faz mal? Ou as pessoas, por que é que as pessoas se acostumam ao que faz mal? O que motiva uma pessoa a ficar num relacionamento ruim? Qual é o medo dela? É ficar sozinha? Tem medos por trás. Aquilo, bem ou mal, é uma muleta. É o tal do ruim com ele e pior sem ele. Isso é um sintoma enorme de autoestima baixa. De pessoa que não se banca emocionalmente. Mas relacionamento abusivo é outra coisa. Ela não consegue se bancar emocionalmente porque ele tirou toda a autoconfiança. Sim. Um hum.